Baby Não dá ouvido a razão Quem manda é seu coração Baby Baby Abraça seus livros no peito Esconde o que é tão perfeito Eu sei que você quer deitar Não dá ouvido a razão Quem manda é seu coração Baby A madre da escola te ensina A reconhecer o pecado O que você sente é ruim Mas baby Baby Deus não é tão mau assim Não, 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 não Baby No quarto crescente da lua Esconde a vontade que é sua Eu sei que você quer deitar Não Não dá ouvido a razão Quem manda é seu coração Baby A mancha do batom vermelho Por que não esconder Por que não esconder no lençol Se dentro da imagem Do espelho Baby O inferno é o fogo do sol Não, 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 não Não, 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 não Baby Hoje você faz Treze mil anos Veja em seus olhos seus planos Eu sei que você quer deitar Não dá ouvido a razão Não, quem manda é seu coração Não, quem manda é seu coração Não, quem manda é seu coração